Música Mais de um século de história do futebol no estado resumido no livro Almanac do Futebol Maranhense Antigo Pequenas Histórias o quinto livro do escritor Hugo Saraiva Selecionei 94 histórias para contar nesse novo livro e dessas 94, boa parte já constava nos livros de Sampaio, Maranhão, Moto eles foram atualizados, revisados e atualizados mas boa parte já constava nesses livros e no meu último que era o Almanac dos Clubes Menores de São Luís uma boa parte também eu já tive em processo de pesquisa depois mas do momento de fazer o projeto do livro e finalizar eu demorei uns três meses para escolher essas 94 pequenas histórias que teve de melhor e de pior aqui no futebol maranhense um retrato da grandeza e beleza e uma das frases esportivas mais importantes do país mais do que simples contos, a obra permite a valorização da rica história do futebol maranhense Maranhão é um dos estados mais ricos em cultura e também em esporte o torcedor é que ainda falta entender isso e abraçar mais os clubes daqui do mesmo jeito que ele abraça um clube de fora, ele deveria abraçar um clube daqui acho que no momento que o torcedor conhecer a história do que é um Sampaio Correia, um moto do clube referências a jogadores como Pelé, Garrincha e Rivelino além de mais de 15 clubes locais um compilado de 94 contos curiosos e inusitados que muitas vezes os torcedores não conhecem sobre seus próprios clubes e aqui o livro é muito rico por exemplo, eu conto sobre as excursões do ferroviário até a Colômbia na década de 80 a excursão do Maranhão até a África na época que a África estava em Guerra Civil, a Colômbia também a vinda de clubes do exterior aqui ao Maranhão como os times do Suriname o Colorado dos Estados Unidos vieram fazer, ele veio fazer amistoso aqui em São Luís a passagem da seleção brasileira olímpica aqui em São Luís a seleção brasileira, perdão, de juniores a seleção da Argentina olímpica, os dois jogos contra o Sampaio Correia e tem muita história, Rivelino no Sampaio Correia Garrincha aqui pelo Bacabal, pelo Imperatriz enfim, tem muita história legal o livro tenta preservar a memória de momentos marcantes que o tempo ainda não apagou tornando-se uma completa viagem no tempo em 240 páginas quem quiser adquirir esse meu novo livro, ele está disponível em livrarias aqui em São Luís é um valor muito simbólico para adquirir um trabalho bem feito desse aqui onde o torcedor, o leitor, ele pode encontrar 94 passagens curiosas sobre o que de melhor e o que de pior aconteceu dentro do futebol maranhense o Música oє